Fala povo bonito que assiste a esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que está assistindo Então eu estou muito bem, espero que com você que está assistindo também esteja Vocês devem estar percebendo um vídeo totalmente diferente, muito assim, sem edição Eu estou falando aqui direto, gravando de uma imagem diferente também Até bem parecida com a normal na verdade No caso eu estou gravando aqui do meu celular e postando direto aqui no YouTube com o Wi-Fi desse aeroporto que eu estou Não sei se você percebeu, eu estou no aeroporto E eu estou no aeroporto de Miami porque eu estou indo de volta para o Brasil Sim, eu estou indo pegar um voo para a Atlanta que a gente vai ficar ali um tempo ali ainda Tipo, poucas horas E aí a gente já vai voltar para o Brasil, a gente já vai pegar o voo para o Brasil e é isso aí E eu estou aqui para poder explicar, assim como eu explico aqui no Instagram Às vezes você nos segue, todas as redes sociais estão sempre embaixo na descrição Para avisar que eu não consegui postar mais vídeos depois da semana passada Por quê? Porque está muita correria, eu estou fazendo muita coisa aqui Tipo, muito para lá e para cá, muito vai e vem, muita coisa E por conta disso não estou conseguindo editar vídeo Porque eu não consigo ficar parado em um lugar para poder editar E a gente precisa disso, né? E por causa disso eu estou postando este vídeo aqui bem rápido no canal para poder explicar Que semana que vem o canal volta 100% E não é promessa igual foi a outra que eu falei Que depois do ano novo voltava Dessa vez é 100% porque eu vou estar em casa Hoje eu vou estar no Brasil, hoje eu vou estar tranquilo E aí eu vou conseguir postar vídeo para vocês, editar tranquilo e tudo mais A gente chegou aqui, ela não vai querer aparecer, claro, minha namorada Mas é isso aí e eu espero que vocês tenham gostado Clica no like aí, se inscreve Eu tenho um negócio na minha cabeça comigo Que eu não posso deixar o canal uma semana sem vídeo E essa semana não teve vídeo, vai ter esse vídeo Nunca na vida eu deixei e não vai ficar também E é isso aí, um abraço, fui! E é isso aí E é isso aí? Obrigado.